Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vou falar desse Malbec Reserva Nacional da região de Missões, Rio Grande do Sul, que o colega PH levou no churrasco domingo pra degustarmos juntos, ele já conhecia o vinho e queria que eu apreciasse esse Malbec Nacional uma grata surpresa, vamos falar desse cara aqui antes, vai aí embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, ative as notificações, ajuda os amantes do vinho a crescer eu fiz uma sequência de vídeos, depois dei uma paradinha, você vê que tem os outros ali pra acabar mas tava todo dia estudando, acabei de fazer a prova lá na BS, a primeira prova do curso Sommelier então tava dando todo dia aí, chegando do trabalho e focado nos estudos, fim de semana também pra fazer a prova, agora já fiz, volto a gravar feliz, feliz com o curso, bom demais então vamos falar desse cara aqui, tá bom? dando sequência aí aos vídeos, vem comigo pessoal um vinho muito legal pro dia a dia, tá? nacionalzão, mas sem o selvagem dá pra identificar o humus, né? a terra molhada do nacional mas assim, bem leve, bem gostoso um Malbec com teor alcoólico baixo 12.7 12 meses de barriga de carvalho francês ele não fala aqui o uso eu acredito que é segundo, terceiro uso tá? porque ele não tem a madeira tão evidente no domingo que eu já tava estudando pra prova eu fiz a ficha técnica do vinho junto com o PH e... e assim um vinho bem legal bem feito ele até parece fora esse um pouquinho do selvagem que ele tem ele parece um pouco com o da prova de hoje mas um vinho equilibrado jovem ele é 2017 mas tá bem vivo com as frutas bem presentes e... eu esperava até que o PH não falou o preço eu esperava um vinho até mais caro porque ele já tinha comentado dos 12 meses de barriga de carvalho então eu falei por mais que seja segundo e terceiro uso você tem o tempo parado do vinho mas é um vinho que o PH falou que custa 50 reais no Pix eu não sei onde ele comprou precisaria perguntar mas ele falou Sandrão vinho de 55, 50 no Pix é um casal de senhores que produz esse vinho e um vinho muito bem feito pro dia a dia tá? o que a gente o que eu falei eu falei cara é um vinho é... sem grandes complexidades mas muito bem feito que agrada muito fácil de tomar descompromissado bem gostoso então fica aí a dica a vinícola chama FIM tá aqui ó Malbec Reserva com 12 meses de barriga esse aqui é 2017 eu não sei qual que vocês encontram aí mas assim nessa faixa de preço eu achei até custava mais de 100 reais por ser tão bem feito geralmente os nacionais bem feitos são com preço salgado e pelo tempo de barrica provavelmente por isso que eu tô chutando porque como a madeira não é tão presente eu acho que é segundo e terceiro uso também pelo custo do vinho tá? mas não diferente dos Malbecs argentinos é um um Malbec menos frutado mas você vai sentir aí a mora é... mas não tanto frutas vermelhas tem um pouco de vermelha mas mais vermelhas escuras e... esse toquezinho do... do húmus aí que muita gente adora nesse vinho tá legal não é algo que eu gosto não mas nesse vinho tá legal é... macidez boa um álcool baixo enfim vale a pena comprar conhecer por esse preço vale muito tá bom? então esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado vai aí embaixo faz sua inscrição dá seu like ative as notificações e ajuda os amantes do vinho a crescer valeu galera fui boa quinta não né bom fim de semana aí pra vocês valeu tchau 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 tchau